E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Então, quer dizer que você atualizou seu iPhone para o novo iOS 15, mas você se arrependeu. Você não gostou da performance, talvez, ou está com muitos bugs, com muitos probleminhas, ou talvez os aplicativos que você mais gosta, um deles ou mais de um, não está com aquela compatibilidade 100%, está dando alguns probleminhas, alguns erros, ou até você tem um iPhone um pouco mais antigo e você viu que as principais funcionalidades do iOS 15 exigem pelo menos o iPhone XS ou mais novo. Enfim, você quer voltar. Você quer voltar para o iOS 14 quando você estava tendo uma experiência muito melhor e é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como voltar para a versão mais nova, mais atual e estável do iOS 14, que no momento é a 14.8, mas pode ser .8, .1 ou até mais nova. Esse vídeo, esse tutorial vai funcionar em qualquer situação, beleza? Então, vamos lá e vamos começar. Bom, então, para fazer o downgrade do iOS 15 para o 14, para a gente voltar para a última versão mais atualizada do 14, a gente vai precisar sim de um computador, como você está vendo aqui, mas calma, porque não precisa ser um Mac, como é esse computador que eu vou usar, você pode usar um PC também, um computador Windows, então funciona para todo mundo, tá? Outra coisa que é importante é que o computador nem precisa ser seu, você pode pegar um computador emprestado também, que vai funcionar da mesma maneira. Bom, a primeira coisa que você precisa, caso você esteja fazendo isso em um computador Windows, no PC, é instalar o iTunes. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e instalar o iTunes agora mesmo, porque é o software que a gente vai precisar para fazer todo esse processo de downgrade, de voltar do 15 para o 14. Como você sabe, o iTunes é um software da Apple, é gratuito, então não precisa se preocupar. Caso você esteja fazendo com o Mac, você não precisa baixar nenhum software, a gente já tem aqui baixado o programa, tá? E agora, a gente vai precisar fazer um download apenas, e esse download vai ser feito para todo mundo, quem está usando o Mac, o PC, não interessa, que é justamente o download do iOS 14. A gente vai baixar o sistema operacional, o firmware, como a gente chama, do iOS 14, é muito melhor fazer dessa forma, galera, baixa primeiro aqui, e depois a gente faz o processo, tá? Eu super recomendo fazer dessa forma, então vamos seguir o passo a passo. Para fazer esse download, a gente vai para um site chamado ipsw.me. Tenho certeza que vocês já viram esse site antes, eu já mostrei várias vezes aqui no canal, e eu uso há anos esse site, todo mundo usa, não precisa se preocupar quanto a nada, tá? E aí a gente vai descer aqui até iPhone, porque naturalmente a gente vai fazer isso no iPhone, e depois a gente vai procurar qual é o nosso modelo. Nesse caso aqui, a gente vai fazer nesse meu iPhone 8, esse meu outro iPhone aqui eu já usei para um outro vídeo, eu já fiz o downgrade, então a gente vai usar esse aqui para o vídeo de hoje, tá? Então a gente vai procurar aqui iPhone 8, GSM, é sempre GSM, tá? Os modelos aqui do Brasil. Então iPhone 8, clique em cima, e aí como você está vendo, você vai ver iOS 15 e 14. É, pela primeira vez a Apple vai manter as duas versões ativas, então tanto a mais nova do 15, como você está vendo é o 15.0, quanto a mais nova do 14, que nesse caso é o 14.8, mas pode ser 14.8.1, .2, vai depender de quando você esteja vendo esse vídeo. Então sempre vai dar para voltar do 15 para o 14. Então você vai clicar na versão que tiver aqui, a mais nova do 14, nesse caso a 14.8, clica nela, e aí depois você vai fazer o download. Galera, não tenta baixar uma versão mais antiga, a 14.7, .6, que não vai funcionar. Tem que ser a mais nova, a que está verdinha aqui em cima, como você viu na página anterior. E aí no meu caso, eu já fiz o download anteriormente, então eu não preciso baixar de novo, eu vou cancelar. Eu vou aqui abrir minha página de downloads, e eu vou ver aqui que eu já tenho aqui a firmware, o iOS, como eu falei anteriormente, e eu recomendo que você coloque na área de trabalho, no desktop, simplesmente para ficar mais fácil lá na frente, tá? Então coloque ele aqui, pode fechar, pode fechar, pode fechar tudo, a gente já tem o que a gente precisa. E agora, a gente pode pegar o nosso iPhone e começar o processo. Então para fazer isso, naturalmente, a gente vai pegar o cabo, então pega o cabo original, tá? Eu recomendo que seja original, pluga uma ponta no computador, a outra ponta a gente vai plugar naturalmente aqui no iPhone, então pluga aqui no iPhone, vê se está carregando tudo direitinho, e a gente precisa fazer uma etapa super rápida aqui no iPhone, antes de fazer o processo de downgrade, senão lá na frente ele não funciona, tá? E esse processo é simplesmente nos ajustes, depois a gente vai aqui até o ID da Apple lá em cima, desce um pouquinho até buscar, e aí depois buscar iPhone, e desativa aqui a buscar iPhone. Se você não desativar, ele não vai deixar a gente fazer o downgrade. Então coloca a senha do seu ID da Apple, depois disso é só tocar em desativar, e aí aguarda a desativação do buscar iPhone. Rapidão, como você está vendo, já finalizou, buscar iPhone está desativado, e agora a gente não precisa fazer mais nada no iPhone, galera. O processo já está finalizado por aqui, pode colocar o iPhone na mesa, não precisa mais tocar nele, nada disso, tudo que a gente vai fazer agora é direto no computador, tá? E agora é só abrir o programa, o software que a gente vai usar para fazer o downgrade, que vai depender do seu computador. Se você está fazendo isso aqui no PC, no computador Windows, abre o iTunes, por isso que eu pedi para você instalar o iTunes antes. Se você está fazendo isso no Mac, e é um Mac mais antigo, que está na versão anterior à Mac OS Catalina, vai ser com o iTunes também. E se você está com o Mac mais novo, que é o meu caso aqui, que está na versão mais nova, na Catalina ou mais nova, a gente vai fazer isso com o Finder, tá? A gente vai usar o Finder para fazer esse processo. Clica no iPhone, você vai clicar no seu iPhone, depois você vai tocar em Confiar. Se for a primeira vez que você faz isso, provavelmente vai pedir, toque em Confiar. E aí ele vai pedir para você confiar esse computador aqui no iPhone. Então você confia, e você vai colocar a senha aqui, a senha de bloqueio mesmo, de desbloqueio no caso, aqui no iPhone, para confiar nesse dispositivo. Dá o OK. E aí, já está confiando, você pode colocar o iPhone de volta na mesa. E aí ele só vai carregar aqui a informação. Você pode tocar em Comece a Usar, vai depender do que vai aparecer na sua tela. E aí você vai ver essa tela aqui, que vai ser muito parecida, independentemente do computador que você esteja usando. Por quê? Porque tudo que a gente vai precisar, é trabalhar aqui, nessa parte que mostra o software. Inclusive, como você está vendo, eu estou no iOS 15.0, está vendo? No meu iPhone 8, está vendo aqui 15.0, está vendo que está tudo certinho. E agora a gente vai fazer um processo de formatação, que é a parte de restaurar o iPhone. Sim, para fazer o downgrade, a gente precisa restaurar. Não tem outra forma, galera. Não tem como voltar sem restaurar. A Apple exige que a gente faça dessa forma, tá? E aí, como você sabe, o processo de restauração é um processo de formatação. Então a gente vai perder todos os dados, ele vai apagar tudo, e infelizmente essa é a única maneira. Mas, fique tranquilo, porque caso você tenha um backup compatível com o iOS 14, ou seja, você tem que ter um backup de quando você estava usando o 14.0, aí você pode restaurar. Se você não tiver, infelizmente vai perder tudo, então pensa nisso antes de fazer o processo, tá? Isso é muito importante. Se você não tiver um backup do iOS 14, depois que você terminar esse processo, você não vai conseguir recuperar nenhum dado seu, tá? Novamente, pensa bem nisso, presta bastante atenção para não cometer nenhum erro. E aí, feito isso, sabendo essa questão do backup, a gente pode começar a restaurar. Mas a gente não vai clicar aqui em restaurar, porque se a gente clicar direto em restaurar, o que é que vai acontecer? Ele vai restaurar no 15, e a gente quer voltar para o 14.8. Então, para fazer isso, tem um pequeno atalho aqui no teclado. Se você estiver fazendo isso no computador Windows, você vai apertar a tecla Shift no seu teclado, como eu estou apertando aqui, e clicar em restaurar. Como eu estou fazendo no Mac, eu vou apertar a tecla Option. Então, aperta aqui, Option, segura essa tecla, fica segurando, e clica o restaurar. E aí, você vai ver que vai abrir uma tela. Vai abrir um pop-up, uma pequena página, que é onde a gente vai poder selecionar o nosso sistema operacional, que é aquilo que a gente baixou antes, né? É o próprio iOS que a gente baixou antes. Clica em cima, clica em abrir, e aí você já está vendo que o Mac, o computador, apagará e restaurará o iPhone para o iOS 14.8. Beleza, pode mandar restaurar. E aí, agora, é só aguardar, galera. Esse processo vai demorar alguns minutinhos aí, dois, três, cinco minutinhos no máximo, e o computador vai fazer todo esse processo de restauração. Durante esse processo, eu recomendo que você não faça nada no computador, deixa o computador trabalhando para não ter nenhum erro, não mexe no cabo, não mexe no iPhone, deixa tudo quietinho, tudo paradinho, para evitar que tenha um erro agora, porque, às vezes, pode acontecer se você ficar mexendo nas coisas, tá? Então, deixa quietinho, deixa trabalhar. Daqui a alguns minutinhos, quando estiver pronto, eu volto. E aí, como você está vendo, vai abrir um pop-up na tela do seu computador, dizendo que o iPhone foi restaurado aos ajustes de fábrica e está reiniciando. E, como você está vendo aqui, deixe o iPhone conectado. Ou seja, mesmo já tendo finalizado a parte do computador, a parte aqui do iPhone ainda não está finalizada, está vendo aqui, essa informação, e tem que deixar conectado. Então, não mexe nele, deixa conectado direitinho, pode dar o OK se quiser, e dentro de alguns segundos, já vai voltar. E depois de alguns segundos, tudo pronto, como você está vendo aqui, a tela inicial de configuração, que é a tela que você pode, finalmente, começar a configurar o seu iPhone, e ele já vai estar no iOS 14.8. Já está. Só que, como eu falei, a gente faz a restauração de fábrica, então ele volta para essa tela inicial. Então, você vai colocar o idioma, o país, seu ID da Apple, é nesse momento da configuração que você vai restaurar seu backup, caso você tenha um compatível com o iOS 14, como eu falei anteriormente, e depois, vai estar tudo pronto para você usar. Deixa eu só configurar o iPhone bem rapidão aqui, para mostrar para você que está sim, no 14.8. Ah, e a partir do momento que já aparece essa tela aqui de configuração, pode desplugar o cabo, você não precisa mais estar plugado, apareceu a tela de Olá, já pode tirar, tá? E então, após a ativação, tudo pronto, e só para mostrar para vocês que realmente tudo funciona, que não tem truque, golpe nem nada, a gente vai aqui nos ajustes, vai descer até geral, sobre, e versão do software, 14.8. O iPhone está zerado, você está vendo que ele está restaurado, nesse meu caso, eu não recuperei de nenhum backup, e está tudo pronto, como eu prometi para vocês. Então é isso, essa é a maneira mais correta, mais segura, e a maneira ideal de fazer um downgrade, de retornar do iOS 15 para a última versão do iOS 14. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like aqui embaixo, ajuda demais a gente a atingir mais e mais pessoas aqui no canal. Também, não se esquece de se inscrever no canal e apertar no sininho, para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E por último, mais ou menos importante, deixa seu comentário aqui embaixo, eu sempre adoro ler seu feedback e ver o que você está achando dos meus vídeos e do meu canal de forma geral. Então é basicamente isso, e eu vejo você em breve nesse, que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu galera, tchau, tchau.